Go The Line, dia 6 de março, no Coliseu de Lisboa. Go The Line, ao vivo em Portugal. A banda detentora dos sucessos, High Hopes e All I Want, apresenta-se em nome próprio pela primeira vez no Coliseu de Lisboa. Go The Line, 6 de março em Lisboa. Bilhete já à venda. Go The Line, 6 de março.